Olá, sejam todos bem-vindos a esta grande audiência chamada Ronda. E aí, tudo bem com vocês? É claro que eu sempre gosto de perguntar isso só para instigar, para que você me diga, claro que sim, que está tudo bem, tranquilo. E tomara que seja essa a sua realidade. Sejam bem-vindos ao programa Ronda da Cidade. Gente, eu quero começar o nosso jornalismo mostrando imagens de assalto a ônibus. Quero perguntar aqui para a minha edição, tudo bem com vocês, né, gente? Ó, tem muito tempo que a gente não fala disso aqui, não é verdade? Nós voltamos a falar disso. Um acontece no dia 22, outro no dia 23, outro no dia 24. Dois em Soretama e um no bairro Canivete. Eu vou mostrar as imagens, depois eu vou dizer qual é a percepção da polícia nesses casos. Olha isso aí, ó. Esse é em Soretama. Rapaz, os caras chegam lá e não querem nem saber. Olha isso, rapaz. Olha os caras. Chegaram lá e, se eu não estou enganado, eles pularam a roleta e já foram lá direto nos passageiros. Estão fazendo um catadão nos passageiros de ônibus de Soretama. Aí o rapaz, olha o rapaz aqui de trás, ó. Esse que fica logo atrás, o trocador. Ele fica desesperado, ele não sabe o que fazer, mas ele já está vendo, ó. Já está vendo tudo acontecer. E aí os caras simplesmente descem. Isso aí é o repeteco, né? É o repeteco do mesmo caso. Coisa absurda, viu? Mas aconteceu. Coloca o outro aí, outra imagem que me mandaram. Os assaltos a ônibus voltaram. Fique ligado no perfil dos caras que estão cometendo esses assaltos. Assaltos. Esses aí já chegaram. Isso é bairro Canivete, ó. Bairro Canivete. Trocaram de roupa. Mas a minha percepção aqui é que são as mesmas pessoas. Vai vendo, ó. Eles estão fazendo o catadão geral no caixa da empresa. Não tem quase nenhum passageiro nesse ônibus. E aí eles saem vazados. Olha isso aí, ó. Sem se preocupar com nada. Não vai me dizer que esses caras não sabem que os ônibus têm câmeras de vídeo monitoramento. Que isso não é verdade. Coloca o outro agora. Isso tudo está na Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio. Soretama de novo. Soretama mais uma vez. Olha isso aí, ó. Já está na parte noturna. E a percepção que tem... Olha eles entrando aí. Olha o perfil. Olha o perfil. Será que só um ou vai entrar outro aí na história? É? Será? Não, não. Foi só um mesmo. E parece que tenta entrar um comparo-se aqui no fundo. Mas ele acabou não entrando. Foi um apenas. Foi lá, assaltou e voltou. Gente, isso é um absurdo. Sabe por quê? O passageiro, ele está ali. Ele está ali pagando a sua passagem. Já disse o doutor Oswaldo Ambrósio Júnior. Sabe o que ele disse? Que quem se responsabiliza pelo passageiro é a empresa aviação Joana Dark. Então, com base nisso aí, tomara que as pessoas, os passageiros, cobrem os seus direitos. Porque é muito absurdo. Tem gente voltando do serviço, cansado. Pagou passagem. E, de repente, chegou o assaltante lá e carrega tudo que ele tem. Essas e mais são os últimos casos de assaltos. Dias 22, 23 e 24. E 24 últimos. A polícia agora precisa dar resposta. Delegacia de crimes contra o patrimônio. Que já tem outros casos. Já tem muitos casos investigados e resolvidos. Tem gente presa, inclusive. Mas esses são novos. Há muito tempo eu não falava disso aqui. Mas é absurdo e o morador quer resposta, sem dúvida, a alguns últimos casos de assaltos a ônibus aqui na nossa região. Gente, olha, é assim que começamos, infelizmente, tá? No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Agora eu quero falar de um caso que chamou a atenção de todos. E nós imaginávamos ser um assalto na estrada que dá acesso ao pontal do Ipiranga. Eu tenho imagem aí do seu juvenil, cujo corpo desceu às sepulturas ontem. Condolências à família. Mas agora começa a polícia entrar em cena. Aí imagens da polícia. Eu vou mostrar imagens. Esse aí, ó. Corretor de imóveis, seu juvenil. Até ontem nós imaginávamos... Para essa imagem aí. Para essa imagem aí. Até ontem nós imaginávamos tratar-se de um assalto. Alguém assaltou seu juvenil, o espancou gravemente, ele deu entrada no hospital HGL e veio a óbito exatamente na noite da última segunda-feira. Pelo menos essa é a informação que recebemos. Agora pode voltar aqui para mim. Ontem à noite, nesta terça-feira, o caso deu uma reviravolta gigantesca. Não está mais na Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio. Sabe o que significa dizer? Seu juvenil foi assassinado. É o que imagino que pensa o delegado de Crimes Contra a Vida, que já recebeu o caso. Já está na mão dele. E agora ele pretende dar essa resposta para a sociedade. Então, até ontem, os jornais, a imprensa, toda ela falava de um assalto que vitimou o seu juvenil, corretor de imóveis. Mas hoje, o programa Ronda diz que a delegacia tem certeza em absoluto, não foi assalto e, na verdade, mataram o seu juvenil. Eu tenho essas informações. Põe no ar. O que antes poderia tratar-se de assalto seguido de um severo espancamento e até morte, agora passou a ser investigado como homicídio em Linhares. A morte do corretor de imóveis, juvenil Ângelo Pedro, de 64 anos, foi provocada depois de espancamento, supostamente na estrada que liga Linhares ao Pontal do Ipiranga. Já era final da tarde desta terça-feira, quando o delegado André Jareta assumiu as investigações. De acordo com ele, tudo que foi levantado fez a polícia acreditar que foi mais um assassinato na cidade. Parava uma dúvida da natureza do crime. Havia-se a suspeita de que poderia ser uma lesão corporal grave, agora seguida de morte. Havia a suspeita de que poderia ser um latrocínio, já que o veículo da vítima havia sumido, desaparecido. Ou até mesmo a tentativa de homicídio. Com o decorrer do tempo, o veículo foi encontrado nas proximidades de bebedouro, aliás, na proximidade de canivete, em perfeito estado de conservação. Aparentemente havia sido abandonado e deixado lá pelos indivíduos envolvidos no crime. Demonstrando que não tiveram o objetivo de subtrair qualquer bem ou patrimônio da vítima. De toda forma, conforme as investigações foram avançando, acabou desaguando na tentativa de homicídio, agora já homicídio consumado. O crime ganhou grande repercussão em toda a cidade de Linhares. Chamou a atenção a brutalidade do crime. De acordo com o serviço médico legal, informações também confirmadas pelo próprio delegado que assumiu o caso, o corretor foi morto a golpes de machado. Aparentemente ele foi ferido com golpes de machado, instrumento corto contundente. Agora, os maiores detalhes a respeito dessas lesões serão analisadas com o exame cadavérico. A polícia encontrou o carro em que o corretor estava. Um veículo Gol com placas MRX 5040 em perfeito estado. Com isso, foram afastadas as suspeitas de latrocínio, que é assalto seguido de morte. Aparentemente o carro estava em perfeita condição, não tinha nenhuma avaria, nenhum dano, nada foi subtraído, retirado dele. Como eu disse, deixando bem claro que o objetivo dos autores não era financeiro de subtrair e se apossar de qualquer bem da vítima, mas sim causar-lhe um mal. Esse mal seria retirar a sua vida. Juvenil foi encontrado espancado na estrada que dá acesso ao principal balneário de Linhares na manhã do último domingo. Socorrido foi levado ao hospital HGL. Não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta terça-feira. Familiares da vítima já foram ouvidos pelo delegado. E aí nós estamos diante de mais um caso muito absurdo, porque eu não sei o que acontece nessa região do Pontal do Ipiranga, mas é uma região onde os assaltantes escolhem, eles escolhem para cometer os seus assaltos e com muita brutalidade. Daqui a pouco eu vou... Olha aí o delegado que está com o caso. Eu estou confirmando aquilo que digo aqui. O caso está nas mãos deste delegado que aparece na nossa imagem. E até ontem. Até ontem não era. Os parentes já foram ouvidos. A gente não pode aqui entregar tudo, porque tem coisa que eu não posso dizer. E o delegado, ele se resume em dizer o seguinte, olha, estamos investigando, estamos apurando, estamos levantando informações. Mas o grande detalhe é que todos nós nos enganamos nas notícias que foram dadas dia passado. Porque nós dissemos aqui que foi mais um caso de assalto. E como acontece assalto nessa região? Talvez aumentar o policiamento lá, não é? Eu quero até que o morador vá para o nosso WhatsApp 998306060 e opine. Está precisando de mais policiamento lá nesse Pontal de Ipiranga, naquela região toda ali? Porque se for, a gente precisa brigar por isso. Nós temos uma guarda civil municipal, nós temos a polícia militar que monta toda a estratégia. É ruim você falar de assalto nessa região do Pontal de Ipiranga? Porque eu quero lembrar que nessa semana nós temos o Forró Pontal. É uma festa tradicional, onde muitas pessoas vão para lá. E aí, dá uma notícia dessa, o risco é desvaziar o balneário. E não é isso que nós queremos, mas por isso que temos que ter a polícia atenta e a segurança bem reforçada. Aliás, a informação que nós temos é que são 60 policiais. A estrutura de segurança para o Forró Pontal é de 60 policiais. Eu vou falar mais a respeito disso nas próximas edições do programa. Gente, daqui a pouco de volta a outras informações. Não saia daí, eu volto já. Estamos de volta com o programa Ronda. E eu quero abraçar a todos que estão em Soretama. Eu quero falar de duas pessoas aqui em Soretama. Fabinho da Antena. Fabinho da Antena. Depois eu vou lembrar de um outro aí. Dizem aqui que não perdem o programa Ronda. Ah, tá. E me lembrei aqui. Nilson. O Nilson também da Antena? Será que sim? Essas duas pessoas dizem o seguinte. Nós vemos o povo aqui, pede para a gente instalar antenas. E aí a exigência deles é o seguinte. Tem que ter a TV que passa o Ronda. Canal 16. Gente, olha, como eu fico feliz em saber de um negócio desse. São muitas famílias que já têm em casa o nosso sinal. Então procura esses dois aí em Soretama, viu? Eles vão instalar lá para você as TVs locais. E entre elas está lá o programa Ronda com a TV Sim. Canal 16. Obrigado a vocês aí. E em Jacopimba também eu preciso registrar. Essa comunidade que gosta tanto do Ronda. E que cobra tantos serviços em segurança. Nós estamos sempre em contato com o 5º Batalhão que responde por Aracruz, Fundão, Ibirassu. E claro, aí de Jacopimba. E a polícia sempre nos diz que diversas ações, operações estão acontecendo. Eu quero que você, morador, me diga se estão acontecendo de fato. Se estiverem, nós vamos ficar de fato muito felizes. Agora se não, nós vamos continuar cobrando as autoridades. Sabe que tem um aplicativo aí que pode ajudar a você a delatar aqueles infratores do trânsito? Isso aí vai ajudar e muito a coibir os maus motoristas que andam cometendo atrocidades. E eu tenho essas informações. Põe no ar. Pelas ruas da capital não foi difícil flagrar motoristas cometendo infrações de trânsito. No centro registramos veículos parados em locais proibidos. Ocupando indevidamente vagas destinadas a pessoas com deficiência física. E estacionados em cima da calçada. Mas a partir de agora, o cidadão de Vitória também pode ajudar a prefeitura a fiscalizar essas irregularidades. Com a ajuda deste aplicativo, o Capster, que foi desenvolvido por uma empresa israelense. Como explica o secretário de Trânsito, Transportes e Infraestrutura Urbana. Numa pesquisa vimos que a prefeitura de Porto Alegre já estava utilizando esse aplicativo. Entramos em contato com a prefeitura de Porto Alegre, que nos passou as informações de contato desta empresa, que é uma empresa israelense. E com isso a gente conseguiu fazer contato com a empresa israelense. E eles ficaram muito interessados em vir para Vitória, que eles têm interesse em expandir para outras cidades do Brasil. E com isso a gente fez o contato e conseguimos montar um decreto de parceria que hoje permite que a gente faça uso do aplicativo. O usuário não precisa se identificar. O aplicativo, que aqui já recebeu o apelido Tô de Olho Vitória, ainda está sendo testado pela prefeitura. E pode ser baixado gratuitamente. Em pouco mais de um mês de funcionamento aqui na capital, mais de 3.500 pessoas já baixaram o aplicativo. E a prefeitura de Vitória já recebeu mais de 460 vídeos. Desses, 57 foram validados como flagrantes de infrações de trânsito. Mas, de acordo com o secretário, os motoristas flagrados pelo aplicativo não serão multados. O próprio aplicativo já faz uma primeira filtragem por inteligência artificial, para evitar trotes por vítio. E depois, os que passam por esse primeiro filtro do aplicativo são enviados por uma comissão com membros da Secretaria de Trânsito e da Guarda Municipal. E essa comissão vai avaliar se realmente foi constatada ali uma infração de trânsito. Em sendo constatada uma infração de trânsito, o motorista que cometeu essa infração vai receber uma carta educativa. O aplicativo não tem como foco, não tem como objetivo gerar multa. Ele tem como objetivo gerar uma melhoria para o trânsito da cidade, com o próprio cidadão nos ajudando a fazer a fiscalização do trânsito. Mas antes de sair por aí registrando as infrações de trânsito pela cidade, é preciso seguir algumas regrinhas básicas. A primeira regra básica, e na minha opinião a mais importante, não confronte nenhum motorista. Você não é uma autoridade de trânsito, você é um cidadão que está nos ajudando a melhorar o trânsito. Então você nunca filme quando um veículo estiver ocupado por alguma pessoa, porque você pode daqui a pouco ter um problema de uma briga, de um confronto com essa pessoa. Então evite filmar, só filme com segurança veículos onde as pessoas, os proprietários não estejam próximos. Segunda regra, é necessário filmar a infração de trânsito e a placa do veículo. O que é infração? É filmar, por exemplo, uma placa que está dizendo que é proibido estacionar, tem um veículo parado num local que é proibido estacionar. Então você filme a placa, mostrando que é proibido estacionar, e na sequência filme a placa do veículo. Nas ruas da capital, a população aprovou a iniciativa. Eu acho que é válido, né? É uma forma da população também não ficar tão dependente de um serviço específico, e você consegue, desde que você tenha como comprovar, com foto, por meio do aplicativo, eu acho válido. As pessoas que conhecerem esse aplicativo vão pensar duas vezes, antes de estacionar o local proibido. Olha que coisa boa, hein? Esse aplicativo vai dar o que falar. Você viu lá o cara cometendo o zigue-zague, as atrocidades da vida? Vai lá e fotografa, meu filho, e manda direto pra esse aplicativo aí. Vai ser ótimo, maravilha. Vamos até São Mateus, porque lá chegaram novas viaturas, é isso mesmo? Chegaram novas viaturas pra São Mateus, e São Mateus que anda precisando, hein? Eu tenho conversado com muita gente em São Mateus, e eles me dizem, pelo amor de Deus, tem que ter mais polícia, mais viatura, mais tudo por aqui. E eu tenho essas informações. Vamos lá, põe no ar. O 13º Batalhão, que atende quatro cidades do Norte, recebeu dez veículos. Cinco ficam na sede, e as outras cinco serão levadas para as companhias, ou seja, uma para a região central de São Mateus, uma para Guriri. Conceição da Barra, Pedro Canário e Jaguaré também serão contempladas com uma para cada cidade. Sem dúvida alguma que tenha uma estrutura maior essa polícia militar. Eu lembro que São Mateus é o segundo município mais violento do Norte do Estado. Sempre oscila, primeiro, segundo, primeiro, segundo, entre Linhares e São Mateus. Mas nesse final de semana, o mais violento foi Aracruz, com três homicídios registrados. Que pena, né? São municípios turísticos que podem atrair tanta gente e, de repente, com tudo isso aí para suportar. Mas tem que combater. Terceiro bloco vem daqui a pouco, e aí você vai saber de outras informações. Sai daí, não! Vamos voltando, então, com o programa Ronda. Obrigado pelo carinho de todos vocês. O nosso WhatsApp está abarrotado. Tem um monte de coisa lá. Se não der tempo de eu atender hoje, nas próximas edições do programa da TV e também do rádio, você não pode perder, hein? Lá também eu atendo o seu WhatsApp e leio todos. Então, continue interagindo conosco. Deixa eu mostrar, mostrar não. Eu vou chamar uma matéria de São Mateus, porque teve um carro que pegou fogo na frente da delegacia de polícia, da Polícia Civil. Eu tenho essas informações aí? Põe no ar. No centro de São Mateus, um incêndio assustou moradores na noite de sábado. Um veículo Onix, que estava estacionado ao lado de uma viatura da Polícia Civil, pegou fogo, atingindo parte lateral do veículo. A polícia investiga o incêndio se foi por problemas técnicos ou criminoso. Rapaz, o que é isso? Coloca de novo aí, o carro pegou fogo lá na frente da delegacia. Gente, é necessário fazer um reparo nos carros antes de sair com eles. Eu já vi casos acontecerem do carro estar estacionado, que de repente é esse caso aí, ó. E aí acabam pegando fogo, é curto-circuito, é isso e aquilo. Olha como é que ficou a delegacia de São Mateus. Absurdo, hein? Os caras já estão querendo reforma, ó, e de repente o carro pega fogo? Claro que a polícia tem que chegar a conclusões. Vai que foi um atentado, mas não deve ter sido isso, não. Não deve ter sido isso. Mas tem investigação. Tem investigação, a polícia agora está investigando, querendo saber o que de fato aconteceu aí nessa história toda. Tomara, tomara que as respostas venham. Mas já é necessário reformar, hein? Se antes não deram tanta importância para a reforma da delegacia de São Mateus, agora é necessário ainda mais, em altíssimo grau. Olha a parede aí, ó. Olha a parede como é que ficou. Vamos reformar a delegacia de São Mateus agora, hein? Pois é, que coisa, hein? Gente, a Ronda fica por aqui. Quero agradecer a sua audiência, a sua sintonia de todos os dias, eu quero agradecer. E nos acompanhe sempre no nosso Facebook, as matérias que você não acompanhou ao vivo no programa. Você pode ir lá no Facebook e acompanhar, tá bom, gente? Um grande abraço. Estaremos de volta amanhã. Tchau, tchau.